Olá, gente linda! O vídeo de hoje é um vídeo super especial, que é um vídeo com a parceria de uma super amiga minha, que vocês estão carecas de saber, que eu sempre falo dela aqui nos vídeos, que é a Fernanda Rebello, que ela tem um canal aqui no YouTube também, eu vou deixar aqui uma fatinha dela, e o link dela está aqui embaixo. E a gente resolve fazer um vídeo em conjunto, onde a gente vai fazer, eu vou fazer o meu vídeo, ela vai fazer o vídeo dela, que é um vídeo de comprinhas, que faz tempão, que ela não grava aqui no canal, estava na hora mesmo, e ela me convidou para fazer, eu super topei, então eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo, se eu conseguir, eu vou colocar aqui do lado também, vocês podem clicar, e confiram o vídeo dela também. Agora eu pedi desculpas se eu tiverem muitos barulhinhos de fundo, porque... Tô na construção aqui do lado e tá há uns dois dias já assim, com muito barulho, hoje tá um pouco menos, mas eu preciso gravar para vocês, então ou eu com barulho ou eu não gravo, então resolvi gravar, vai ficar um barulhinho de fundo assim, vocês ignorem o barulhinho, então... E eu estou rouca porque eu tive pós-graduação no final de semana, e ar-condicionado super frio, e que sai para o quente, frio, quente, acabou com a minha garganta, então... É isso aí. Estou dando um vídeo com barulho e o Bruno é rouca, mas tudo bem. E eu... e perdendo o vestido. Eu vou começar, então, com umas comprinhas, tem algumas que são bastante tempo, tem algumas que são super atuais, e eu tenho certeza que algumas eu esqueci, né? Teve todo o meu guarda-bú, várias coisas que eu comprei e eu esqueci. Mas aqui são as que eu lembrei, então eu vou começar com vocês, mostrando as roupas primeiro, tá? Essa aqui, eu vou primeiro mostrar essa roupa aqui, que eu comprei essa saia lá em Pomerode, numa loja que eu sempre falo para vocês, que é da Doce Trama e da Briard, né? Que é uma fábrica de lá. E ela é... eu achei ela maravilhosa, eu comprei ela usando um novo. Então eu já usei um novo e eu acabei usando ela na missa de formatura também. E porque a gente tinha que usar roupas off-white ou roupas brancas, então eu acabei usando ela também. Ela tem um forro embaixo, ó. Daí ela tem esse pliçado e essa renda por cima. Então a renda modela o corpo, ela fica certinha e embaixo abre um pouquinho. Ela é maravilhosa e eu não paguei caro, acho que eu paguei uns 40 reais nela, eu acho que, tipo, por isso uma saia assim tão linda não foi cara. A renda do serviço de formatura eu precisava de uma blusa que combinasse com ela. E ela não é branca, ela é off-white. Eu até fiz um vídeo de expectativa realidade ano novo, vou colocar aqui do lado, que uma das expectativas de realidade é você escolher uma saia, vai ver uma blusa e o branco fica, tipo, branco demais. Porque ela é off-white, ela não é bem branca. Então o branco parece que a saia tá amarelada. Então não fica legal. Então eu vou atrás de uma blusa pra combinar. A blusa branca não tava dando certo. E eu achei essa aqui super fofa. Olha, que eu comprei numa loja aqui da minha cidade que chama Pitaia. Acho que eu paguei 19,90, ou 29, não, acho que 29,90, não. Tava na promoção, sujei de base aqui porque eu usei ela sábado. Então eu guardei pra mostrar pra vocês, não lavei ela ainda, vou colocar pra lavar agora. E ela tem bojo, então, tem esse detalhe aqui que lembra bastante o corpo de aranha, que eu achei bem legal, que tá super em alta. E ela é off-white também, então super combinou com a saia pra fazer um conjunto pra igreja, né? Porque a gente vai, as meninas foram todas de branco. Claro que pro dia a dia eu não vou usar as duas juntas porque senão eu parecia um pai de santo, né? Uma coisa toda branca. Mas eu gostei bastante das duas peças. E outra coisa que eu comprei também, faz um tempinho já, é essa calça flare aqui, que é da Mineral, que é a linha adulto da... Olha, ela é flare. Daí eu comprei. Se eu não me engano, eu paguei R$60,00, né? Então, tipo, tá muito barato, por isso uma calça flare ou uma calça flare. Então, querida, você vai ser minha. Eu disse isso e comprei ela também. Junto com aquela saia que eu mostrei primeiro, eu comprei essa aqui, que inclusive está com a etiqueta ainda, pra provar o preço, que eu paguei R$25,00. Ó, que é da Briard. E é um casaquinho que, não esquece, não mentira, é um casaquinho que eu ia pedir rendado, assim, que ele é pra minha estação agora, onde não tá nem muito quente nem muito frio, você quer se cobrir, mas não quer passar muito calor, então ele é uma opção legal, assim, porque ele é tudo furadinho, fora que ele é lindo, porque é tudo rendado. Eu tive as duas últimas compras semana passada, mas eu não tô com as duas aqui, eu tô com uma só. Eu vou colocar uma foto aqui do lado, que é uma foto no Instagram que eu postei, que eu tô fazendo esses dois. Eu comprei na Decathlon, que é uma loja, ó, que tem até a etiqueta. Na Decathlon, que é uma loja que abriu em Joinville, faz um tempinho já. Mas é uma loja que tem tudo que você pode imaginar de possível de esportes, assim. Tem barco e flecha, tem pra caiaque, tem pra... Tem bumerangue, tem pra badminton, tem pra... Tudo que você pensa na vida, tem pra esquiar, Tinha uma luva pra usar com o celular touchscreen, porque, tipo, o meu celular não funciona com luva normal. E pra luva, ela tinha, tipo, um siliconinho na ponta, assim, que você conseguia mexer. Eu não comprei mais, pretendo comprar, eu achei muito demais. E eu comprei essa blusinha aqui pra caminhar, porque agora eu tô numa mala fitness, uma coisa corrida. Tô caminhando todos os dias. E eu tinha algumas roupas de caminhada, mas não eram todas, e eu gosto de caminhar com uma camisa mais larguinha. E bermuda mais justinha, tipo, leg mais bermuda, assim, sabe? E ela não tinha muitas, então, já que eu tava caminhando todos os dias, eu precisava de alguma coisa pra repor meu... Não, não, não. Precisava de alguma coisa pra repor meu estoque. Então eu comprei essa aqui da promoção, eu paguei R$19,90. Ela veio com amarrador de cabelo ainda, da cor dela. E eu achei ela com uma cor muito linda, pra fazer ser super chamativo. Mas eu achei ela super legal. E eu comprei uma bermuda também, que eu também paguei, acho que R$29,90. Só que ela tava secando, daí eu não pude trazer. Mas ela também... Ela é pra ser larguinha, na verdade. Eu fui provar em mim e ficou justo, porque eu acho que eu tenho uma bunda muito grande pra caber no negócio. Mas deu certo. Mas ficou bem bom, assim, na verdade, eu fiquei de ficar de justo, eu ia ter ficado largo, mas ela ficou boa. E era bem confortável pra andar também. Vem com uma cordinha dentro pra regular, super legal. Super gostei. Agora acabando a parte de roupas. Essas aqui foram as roupas que eu comprei mais recentemente, assim. Mas eu recebi muita coisa de parceria, então eu acabei não comprando muito. E como eu recebi muita coisa, não ia me convenhar comprar muita coisa também. Eu gravei o último vídeo de parceria, tá aqui do lado, vocês podem clicar. E eu ganhei muitos presentes também, Natal, aniversário, agora a formatura. Então eu tava cheia de roupa nova, assim, e eu acabei não comprando muita coisa. Mas, com certeza, eu comprei mais coisa do que tá aqui. Eu tô esquecendo de falar. Agora vamos pros sapatos. Eu comprei esse aqui. Tá novo, tá até com o negócio da etiqueta aqui, né? Que eu não consegui tirar direito. Que é a sapatilha da Rafaela Boss. Que a minha mãe comprou, na verdade. Elas foram no Outlet, na loja de fábrica da Rafaela Boss, aqui perto da minha cidade. E elas compraram, acho que por 80 reais, se eu não me engano. Eu achei super de boa, porque a Rafaela Boss é uma marca mais carinha. E foi super barata, eu adorei, porque ela é bem nude, assim, e bem básica. Eu adoro sapatilha, assim. Outra sapatilha que vocês estão carecas de ver no meu Instagram, de ver no meu blog, porque eu tô usando ela direto, que eu amei e apaixonei. É essa aqui da Gabriela, que eu comprei. Ó, ela tem um saltinho, assim. Eu comprei ela no shopping de Balneário, que tem a Gabriela lá. E ela tem essa parte aqui atrás, onde o engaço do calcanhar, você abre aqui, tá vendo? O que eu fiz aqui? E ela é aquelas de Yamaha. Eu já postei várias fotos com ela, fiz até um look do dia com ela. Se vocês querem conferir, olhem aqui, cliquem no link aqui embaixo. E eu amei ela, eu tô usando demais. Tipo assim, ela tá vindo no meu xodó, assim. Eu tô até me segurando ali, meu Bruno. Você já usou ela muitas vezes. Espera um pouco. Pausa aí, porque eu tô usando ela direto. Se eu pudesse, não tirar muito o pé. E eu paguei... 80? Ou 100? Tava na promoção. Tava aquela promoção, assim, tipo, ah, tudo aqui é 37 e tal. Valor. 35? 36, né? Inclusive ela é 36, mas eu gostei tanto dela. Eu gosto de 35, né? Mas eu gostei tanto dela que eu comprei ela 36 mesmo, porque eu gostei muito. Uma coisa agora... Ah, tá. Esse aqui também vai entrar na onda fitness. Porque eu, como eu tava correndo, eu via coches aplicativos de caminhada e corrida e tal. E eu queria, pra ouvindo, ouvindo música, eu comprei esse aqui. R$99 mesmo, eu paguei R$33,90. Eu comprei maior, por quê? Eu vou trocar de celular agora. Então, eu queria um grande pra garantir que o meu novo celular caiba também. Então, eu comprei o maior que tinha, que é pra iPhone 6 Plus, inclusive. E ela traz aqui, ó, pra câmera, pra visão, pra colocar fone e tudo mais. Eu, no meu celular agora, eu engato fone aqui por dentro e coloco nela. Daí o fone fica por fora e o celular fica por dentro. E tem dois regulários aqui. Claro que eu uso na Minor, porque o meu braço é uma coisa muito grande, só que não. Então, mas eu gostei bastante. Ele fica bem preso. Eu achei que ia cair no meu braço. Eu achei que ia ficar, mas ele ficou bem preso. Aqui é durinho, ó. Pra você passar. Tem dois regulários. Tem um lugar pra colocar a chave ainda. Eu coloco a chave aqui, prendo o chaveiro também. Não cai. Eu gostei bastante. Então, paguei R$14,90. Agora, em termos de cosméticos, eu comprei vários cosméticos, mas eu não vou mostrar todos, porque é muita coisa. E algumas coisas eu já mostrei no outro vídeo de comprinhas, que eu já fiz faz um tempinho, mas tá aqui. E é isso aqui que eu comprei agora pro verão mesmo. Que é esse pó bronzer aqui da Natura. Que tem uma cor maravilhosa e deixa, assim, um brilho lindo. Inclusive, eu tô usando ele agora. Eu uso nas têmporas e no zigomático, né? Nessa parte aqui alta da massa do rosto. E eu simplesmente amei ele. É muito bom. Ele deixa um tom lindo, maravilhoso. Fica super pesado. E ele é muito lindo. Ele é um preço em conta também, uma maquiagem nacional. Então, quem tiver aqui no liminador bem bom, esse aqui é uma opção bem legal. Ainda não dos cosméticos, isso aqui na real foi um erro que deu certo. Pra quem já viu um vídeo que eu fiz sobre como eu liminei as espinhas sem roacutan, que eu vou deixar também aqui do lado, quem quiser clicar. Eu uso sempre esse adstringente aqui da Clean Clear. Que eu uso em limpeza profunda, ó. Não oleoso. Eu uso ele antes de dormir, quando eu acordo. Ou sempre que eu estou sem maquiagem, sinto que a pele está oleosa. Ele é maravilhoso. Às vezes eu tiro maquiagem, às vezes eu tiro maquiagem com ele ali, perfeito. Ele dá uma ardidinha na pele, assim. Não é ardidinha. Tu sente que ele está limpando bem, sabe? Às vezes no começo ele ardia um pouco o meu olho. Mas é super suportável. Porque ele tem um ácidozinho que vai limpando e vai esfoliando a pele quimicamente. E é muito bom, eu super indico ele. E eu fui comprar, estava no mercado, eu comprei essa, passei a mão em um e trouxe pra casa. E eu não vi que não era ele. Ó, mas eles são super parecidos. Esse aqui é um sabonete líquido facial. Mas como eu tinha comprado, eu estava usando. Então eu uso ele no banho, gente. É muito bom, sério. Então é uma dobrinha que eu indico bastante. Esse aqui eu comprei faz tempo já. Mas esse aqui foi a comprinha de agora. Mas eu super indico usar os produtos que são muito bons. Pra quem tem pele oleosa, quer ter controle de espinha, são muito bons. Essa linha tem a linha roxinha e uma linha pra pele sensíveis também. A roxinha é pra quem tem muito cravo. Então eu super recomendo, vale a pena. Uma coisa que eu comprei também é um óculos. Pra quem não sabe, eu uso lente de contato. Mas eu queria um óculos pra... Às vezes eu estou em casa, não estou sem lente. Queria um óculos pra usar. Eu comprei esse aqui no site da Privalha. Eu tenho que botar lente nele ainda. Ele está sem lente. Tá com a lente que veio, com aquelas de plástico. Mas é esse aqui. Espero que tenha ficado bom. Eu comprei. Na internet mesmo, porque eu uso a Gêna Privalha. Estava em promoção. Eu acabei comprando pra mim e pra minha mãe. E eu sempre quis ter um óculos branco. Então eu comprei esse. Pode só colocar lente agora pra eu poder usar ele de vez em quando. Então, essa foi uma outra comprinha. Bem legal. Eu acho que eu paguei R$69,90. Mas como esse é um óculos que eu vou usar só em casa, assim, quando eu for, tipo, tiver afim de usar lente, eu acabei não investindo muito. Então eu comprei o baratinho mesmo. Agora eu vou mostrar acessórios pra vocês. Esse aqui eu comprei na Cativa. Não faz muito tempo. Está bem promoção também. Eu já usei esse aqui em dois looks, se eu não me engano. Quando tá aqui do lado, os fatinhos deles e os links aqui embaixo. Ela é de ímã, ó. Está vendo? E ela tem esse trabalho de estraz aqui. Eu tinha medo que esse estraz caísse. Mas eu já usei várias vezes e nenhum caiu. E ela é bem boa, porque... Ela deve usar vários tipos de pulso. Inclusive, minha mãe usa e usa. É bem bom. E eu acho que até aqui R$14,90 dela também. E esse aqui é um maco escolar também da Cativa. Que eu acho que foi pago R$9,90. R$14,90, alguma coisa assim. Que é esse pretão aqui que eu achei super lindo. Que combina com tudo. Também paguei esse preço. Esse preço mais ou menos. E agora, por último, mas não menos importante. Está uma compra que é o meu favorito do momento. Já fiz look do dia com ela também. Inclusive, vai estar aqui do lado. Porque esse look do dia eu fiz com bastante coisa de compras. Que é essa bolsa da Jorge Bischoff. Que na verdade ela é uma Clout. Mas eu use ela como bolsa normal, assim. De usar, né? E eu achei... Não, Clout não, desculpa. Ela é uma bolsa... É uma bolsa... É? Não, como é que chama? Olha, é tipo aquelas bolsas em coloque, assim. Eu acho que o nome é no site da Clout. Mas tá. E eu usei ela já várias vezes. E ela é maravilhosa. Eu peguei ela na promoção. Olha, por dentro. Ela veio com certificado de originalidade de Jorge Bischoff. E ela por dentro é toda vermelha. Olha, bem linda. E eu achei ela super demais. Super linda e super prática. Porque ela não é muito grande. Ela leva muita coisa nas minhas bolsas. Então... Eu peguei 150 nela. O preço dela acho que era 500 reais. Tava na super promoção, assim. Tipo de queima de estoque. Eu acabei comprando. E eu achei ela maravilhosa. Tem essa corrente aqui. E eu achei ela muito linda. E ela é o último item das comprinhas. Espero muito que eu tenha gostado do vídeo. Espero que vejam o vídeo da Fora também. E é isso. Beijão. Até a próxima. Tchau. Não esquece de dar um like. Se inscrever no canal. Ver o vídeo da Fê. E me seguir nas redes sociais. Tá bom? Beijão. Tchau.